Cláudia mora no residencial Hebron, em Senador Canedo, há cerca de 10 anos. Ela foi uma das primeiras a procurar o advogado para baixar o valor das parcelas. Pelo menos, era o que ele prometia. Eu comecei pagando a prestação de 545, a última vez que eu me lembro já estava 1.200. E aí eu fui até o advogado, ele prometeu que conseguiria baixar a prestação. Dona Maria diz que assim como outros moradores, ela também acreditou nas promessas do advogado e parou de pagar as parcelas do lote que comprou. Dona Maria diz também que passou o dinheiro ao advogado. Meu marido foi, parou de pagar, aí ele foi pedir 2.000, meu marido deu 1.500. Aí depois meu marido foi lá no lote e ficou sabendo que a mobiliária já tinha vendido o lote para outra pessoa. Aí meu marido pegou e nós entramos em contato com ele, ele falou, não, é mais 400. Segundo os moradores, na pandemia, muitos tiveram dificuldades para pagar as parcelas dos lotes. Eles alegam que os valores aumentaram muito e acabaram não dando conta. Por isso, procuraram o advogado Douglas Magalhães para tentar uma revisão. O advogado teria prometido reduzir o preço das parcelas e orientou os moradores a deixar de pagar os boletos. Por mais de um ano, alguns seguiram a orientação e não pagaram nenhuma parcela, o que gerou juros e multas. Não poderia parar de pagar, mas ele falou, não, parem de pagar. Todo mundo parou. Hoje a mobiliária está me cobrando 300 mil reais no meu lote. Quem entrou com o processo de revisão das parcelas diz que já tentou falar com o advogado várias vezes, mas não consegue. Inclusive eu tenho audiência para o dia 7, vai ser online, ele falou que quando estivesse perto da audiência ia entrar em contato, até agora não entra em contato. Os moradores já procuraram outro advogado para tentar receber de volta o que pagaram para o advogado. E tentar também resolver a situação junto à imobiliária. Ele entrou com um pedido de quitação considerando que já foi pago, não tem condições para acontecer isso. E ele determinou aos clientes que parassem de pagar as prestações. O que acontece? Ficaram mais de um ano sem pagar a prestação. A imobiliária está agindo, defendendo seus interesses e já está executando, despejando moradores. E o Douglas sumiu. Nós ligamos para o advogado Douglas Magalhães para ouvir a versão dele sobre as acusações dos moradores. Só que ele não atendeu a nossa ligação. Por nota, a imobiliária negou que houve abuso no aumento dos valores das parcelas. E disse que o advogado não tinha respaldo legal para oferecer essa revisão aos moradores. A imobiliária diz ainda que está aberta a negociação, caso os moradores tenham interesse em quitar as dívidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, respondeu também por nota que está acompanhando o caso e analisando as denúncias contra o advogado Douglas Magalhães. Enquanto a situação não é resolvida, os moradores do residencial Hebron, em Senador Canedo, temem perder seus lotes. O que acontece? A imobiliária pega o que eles estavam devendo, lança para o resto do financiamento. Não aumenta a prestação, porque eles não estão dando conta de pagar, mas aumenta a quantidade de prestações. Tem pessoa que está devendo 200 parcelas aqui ainda e já pagou mais da metade do lote. Então eles pioraram a situação por causa do advogado.